Um eletricista de Guarapari sofreu um acidente de trabalho há três anos. Ele teve o joelho esquerdo completamente comprometido e depois de passar por quatro cirurgias, ele pede ajuda para um novo procedimento com a esperança de se recuperar. Esse é o Renato. Ele está andando com muita dificuldade e isso com a ajuda das muletas. Ele ficou assim depois de sofrer um acidente de trabalho em 2020. O eletricista conta que estava realizando um serviço quando acabou caindo de uma altura de cerca de três metros. Eu fui trocar um refletor. Aí eu usei, eu estava no sítio e não tinha escada própria. Aí eu fui fazer o serviço como eu já estava lá. A escada rodou, eu caí em pé e veio a quebrar o platô tibial do joelho. Com a queda, o joelho esquerdo do Renato praticamente se desfez. Ele mostra as radiografias da época. Os ossos se partiram em vários pedaços. Ele fez cirurgia reparadora, colocou prótese e vários parafusos, mas teve rejeição. Precisou retirar o material que até hoje guarda em casa. Ao todo, ele passou por quatro cirurgias. Eu fiz a primeira, coloquei placas e parafuso. A segunda, ela começou a sair os parafusos. Eu procurei um especialista em joelho. Aí ele detectou que estava empurrando os parafusos e eu tinha que tirar o mais rápido. Aí fiz a segunda tirando. Seis meses depois eu coloquei a prótese. Aí, quando ele foi seis meses já fazendo fisioterapia e tudo, ele foi olhar. A prótese estava... ela mexeu. Como eu não tinha osso, foi absorvido também. Ela mexeu. Eu tive que retirar o mais rápido possível. Hoje eu tenho só um... eles chamam de cimento no lugar do osso. Com uma seringa dentro da perna para matar a infecção que estava dando. Parte das cirurgias não foram realizadas pelo SUS, porque era época de pandemia e as cirurgias eletivas não estavam sendo realizadas. Renato conta que chegou a vender uma casa para pagar o tratamento e tem sido reembolsado aos poucos pela empresa para quem ele prestava serviço. Eles chamaram minha esposa na empresa e falou que eles não têm condição de pagar. Não tem como pagar essa cirurgia. Hoje o Renato está encostado pelo INSS, sem trabalhar por conta do joelho e com muitas dores. Muita dor, porque a perna sai fora. Eu agora tenho que... eu uso essa... essa tala. Eu tenho que usar outra tala, já foi comprada, já está chegando. E... às vezes eu não consigo andar. Eu choro, eu sento no chão, choro, porque eu não aguento de dor. Mas a gente vai levando, né? E a esperança do Renato está em uma nova prótese, importada. Só que o material, com a nova cirurgia, custa 105 mil reais, que o eletricista não tem de onde tirar. Comovida com a situação, a esposa e uma amiga da família fizeram uma vaquinha para arrecadar a quantia. É um pai de família, né? É... o provedor, né? Da casa, eu sei o quanto é difícil para o Renato, é... acho que é empatia, né? Todo mundo tem que ter. Se colocar no lugar do outro. Está sendo difícil para eles como família. E eu acredito que se cada um doar um pouquinho, a gente bate essa meta e ele consegue fazer a cirurgia. A minha vontade é de ver o que ele era antes. Entendeu? Ver meu marido andando, feliz, né? A gente podendo... porque hoje a gente não sai de casa, a gente vive... assim, eu vou na casa da minha mãe, da minha família, de um vizinho aqui. Mas a gente não anda muito, porque ele não consegue andar 100 metros sem sentir dor. A perna desloca, ele perde o equilíbrio. Quem puder me ajudar, puder cooperar com o valor que for, entendeu? Que eu possa fazer a cirurgia, eu... que eu posso falar assim, que eu peço a Deus que dê em dobro essa pessoa que puder me ajudar, entendeu? Porque o que eu mais quero é voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar. Eu não aguento ficar em casa. Mas está na mão de Deus, né? No momento certo, vai... Deus vai... vai me abençoar. Eu vou conseguir.